Sobre a questão da ineligibilidade, né, houve toda a notícia sobre isso, de que o senhor estaria ineligível, por isso não conseguiu transferir o seu vencílio para a Quari, não, não me interessaria a Quari porque hoje, eu sou um homem ainda que eu não consigo ainda, eu passei tanto tempo durante esses oito anos viajando para Brasília, eu nunca fiquei um final de semana. Mas a questão da ineligibilidade, como é que está hoje o processo? Eu não quis ir para a Quari pelo motivo, porque eu tinha que ir para lá e voltar, e voltar, eu não aguento mais entrar em avião. Quando eu passei oito anos em Brasília, eu nunca fiquei um final de semana, eu ia ter se voltar para a quinta, se chega uma hora que satura, até de férias eu não consigo mais ir. Então eu não quis ir para a Quari, eu tinha todas as chances. A ineligibilidade, eu não estou ineligível. Eu não consigo tirar a minha quitação eleitoral, que isso, eu tenho um recurso em Brasília, e aqui se o juiz da minha zona eleitoral, se ele quiser, eu entrar com um recurso, se ele quiser me dar a quitação eleitoral e esperar o mérito do meu recurso em Brasília, ele pode me dar. Mas eu não quero ser candidato a prefeito, agora não. Agora não. Não, eu estou muito... Mas essa questão da elegibilidade... E se eu ficar ineligível, não é ineligível. Ineligível é quando você tem uma pena e está ineligível, foi condenado, não foi condenado a nada. Apenas a minha advogada perdeu um prazo da minha prestação de conta. Pois ainda tem essa questão de contas bloqueadas, não. Não. É porque quando houve a minha prestação de conta, o PMDB... Mas as contas foram bloqueadas e teve uma decisão desse juiz, né? Não. E na época ele bloqueou os meus bens. Quando ele bloqueou, eu entrei com recurso. O outro juiz desbloqueou e disse que ia ouvir a fazenda pública. Porque tinha ido para a dívida ativa. A da multa do TRN. A multa. É. O PMDB doou para o PTB. Ele falou que esse valor é referente à multa. É. Não é nada de dinheiro. É a multa que eles aplicaram. O PMDB doou para o PTB 400 mil reais. Doou certinho partido para partido. Eu peguei os 400 mil reais e distribuí entre os candidatos. Isso está declarado em cada candidato. O TRN, no entendimento dele, queria que eu dissesse de onde veio o dinheiro do PMDB. Eu não sei as situações do PMDB. Quem tem que explicar é o PMDB. O PMDB fez uma nova prestação de conta. Se o PMDB, vamos dizer, recebeu 5 milhões de doações de vários partidos. De vários doadores. Da onde é que eu vou saber de onde saiu esses 400 mil? Saiu do montante. O PMDB fez uma nova prestação de conta. Informou o TRN. O velhador Reis fez uma prestação de conta. Foi aprovada. A deputada Vera fez uma nova prestação de conta. Foi aprovada. A minha, como advogada, perdeu o prazo de fazer esse recurso da prestação de conta. Uma nova prestação de conta que eu prestei. Nova prestação de conta, mas fora do prazo. Eles não aceitaram. Por esse motivo, não me deram a quitação eleitoral. Eu não fui condenado. Quando é condenado, fica inelegível oito anos. Eu apenas não posso tirar a minha quitação eleitoral esses dois anos agora. Pra prefeito. 2018 acaba. Tá tudo quites. A minha prestação de conta é de deputado federal. Então só é a eleição desses dois anos. Na próxima não tem mais nada. Eu só tenho que, agora, resolver o problema da multa. É, desse valor. Ou eu vou parar. Estou na justiça. Vamos decidir na justiça. Eu vou de novo a decisão que tiver. Vou esperar. Se eu perder, aí sim. Eu posso parcelar. Vou parcelar e não tenho devo nada na justiça eleitoral. Agora, o fato do senhor não concorrer esse ano. Tardado essa questão? Sim. Porque, mesmo se eu pudesse, eu não posso tirar a minha quitação eleitoral. Candidato tem que ter uma quitação eleitoral. Certidão. Eu não tenho. Hoje eu não posso tirar. Mas eu não fiz. Eu tenho recurso em Brasil. Eu não fiz tanta questão porque eu não quero ser candidato prefeito. De acelerar pra melhor... Não. Eu ainda estou muito... É muito cansativo. Você segue uma eleição entrando em outra eleição. Programa. Cuidar de tudo isso que eu cujo. E a sua financeira também? Também. Uma crise que nós estamos atravessando. Agora, que eu vou participar do pleito, sim. O meu partido vai tomar uma decisão de quem vai apoiar e eu vou pras ruas. Porque eu conheço o programa da população. Eu convivo todo dia com essas pessoas que já não aguentam mais. Ir pra fila não tem remédio. Não tem médico. Não tem trabalho. Não tem nada. Só o sentimento. Não tem nenhuma.